Música Fala galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Rio Climb Racing 2 E pessoal, nesse vídeo eu estou trazendo aqui de volta, né, como de costume, o especial Halloween E dessa vez não vai ser diferente, dessa vez eu vou trazer uma personagem aí que ela combina muito com a Vespa, né Que é a Vampira, né, então não se esqueçam aí de deixar o like, tá, se vocês querem ver mais isso aqui E olha só a Vampira como é que é, eu já vou me ativar aqui, tirar a capa e olha só a Vampira Ficou muito, ela é muito irada também, né, ficou muito top Eu não sei qual é a atualização, provavelmente deve ser a do Halloween do ano passado Mas, que veio, né, do ano passado, eu acho, não sei se veio que nem com o Vampiro Mas temos a Vampira aqui que também combina aí com o Halloween E vamos usar ela aqui com a Vespa, né, que basicamente é a Vespa ou outros veículos Mas a Vespa eu acho que seria muito bacana E vamos usar aqui uma vez com a Vespa aqui pra gente mudar aqui Eita, eu não coloquei os pneus do Halloween Peraí, depois eu coloco O ruim da Vespa é porque ela não tá no nível máximo, né, ela tá no nível ainda baixinho Então é por causa disso, ó, ela não vai acelerar Mas é pra mostrar aqui pra vocês que faz tempo que eu não uso a Vespa também E pra modificar, né, não ficar só usando aqueles veículos rapidões aí Pelo menos dar uma mudadinha aí, que eu acho que vai ficar muito bacana Vai Acelera, será que eu fico em primeiro? Vai, 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 vai Ah, não deu Fiquei em segundo Se a Vespa tivesse no nível máximo, acho que dava, hein Vamos mais aqui E não se esqueça, se você é novo aqui no canal Não se esquece de deixar o like, tá Deixa o like aí, que é muito importante Se inscreve no canal, tá? Que vai ajudar muito, muito mesmo Você se inscrevendo aí Vai me ajudar muito aí A eu trazer mais de Rio Climb Racing 2 E também de outros jogos aqui, tá? E também, compartilha o vídeo, tá? Compartilha aí o vídeo que vai ser muito top Compartilha aí, ok? E também temos novidades Como é? Vai vir muitas novidades aí Eu vou trazer um vídeo muito, mas muito top aí De Rio Climb Racing 2 Amanhã também Amanhã vai ter vídeo de Rio Climb Racing 2 Muito bacana Sexta vai ter também E sábado eu vou trazer lá Desafios de inscritos e live, né? Aqui pra vocês também Caramba, o ruim é que vai demorar, né? Caramba, 500 metros É mil metros só com a Vespa Eu vou bater logo Porque eu não queria Perder meu tempo logo agora Acho que eu comecei errado Mas beleza Fiquei em... Ah, fiquei em quarto Comecei errado Mas Eu vou aqui equipar as peças Ah não, já tá Eu vou tirar essa peça aqui Que essa peça aqui não presta Não gosto Prefiro Isso aqui E eu vou colocar as rodas do Halloween, né? Eu não sei se tem rodas do Halloween Mas Eu vou deixar nessa aqui Que essa aqui tá melhor Ah, não tem Deve ter rodas do Halloween Mas Eu quero jogar no evento do Halloween Também, né? Que é pra mostrar aqui Como é que vai... Eu vou me sair E também que é o especial Halloween Pra jogar aqui com ela, ok? Com a Vampira E comenta aqui embaixo também Se vocês tem a Vampira Se vocês desbloquearam ela aí na... No... No baúzinho, tá? Comenta aí embaixo Que vai ser muito bacana Em qual baú você desbloqueou ela Beleza? Porque eu quero fazer Tipo um... Esse basicamente é um especial de Halloween Trazer todas as novidades Que eu consegui aqui da Fingersoft Pra mostrar pra vocês Como é que é O Halloween 2018 Aqui no Reclam Racing 2, ok? Vamos lá A Vespa É um bom... É uma boa moto Mas Tá longe de ser Uma das melhores Não, tá longe de ser A melhor Até a Chopper Eu acho que é melhor Ixi Eu não tô conseguindo sair do canto Beleza Vai Quero ver quantos... Com quantos metros Eu consigo aqui Com essa... Vespinha aqui Com essa bichinha aqui Ixi Não sai do canto Olha só Tem gente de Vespa também É, eu desisto Não dá pra ir com Vespa Não dá Vamos com... Ah, vamos com o... Não, o Super Jeep É, talvez Vamos com o Super Jeep Faz tempo que eu não fui com o Super Jeep Vamos com o Super Jeep Aí depois eu mudo pra... Pro... Como é? Também combina muito Olha só o Super Jeep Com essa pintura aí Do Nat... É... Do Natal Do Halloween, né? Essa pintura aqui Ficou irada Ficou iradíssima Depois eu mudo lá pro... Pra outro veículo Mas o Super Jeep Também é um bom veículo Vai, 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 vai Ok Agora vamos mudar para... Vou mudar aqui para o... Vou mudar pra... É, o carro de Rally Beleza O carro de Rally com... A pintura do Frank Stein Pintura aí... Do Frank Muito bacana Não se esqueçam de deixar seu like Se você chegou aqui E ainda não deixou seu like Deixe o seu like E também compartilha aí com seus amigos Compartilha aí com o seu grupo do Whats Compartilha e mostra assim Ah, esse cara aqui faz vídeo de... De jogo Faz vlog também Então é muito bacana, ok? Trago... Não é vlog todo dia Mas pelo menos Vou tentar trazer todo domingo Um vlog aqui Diferenciado aqui Pra vocês, ok? Vai, 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 vai Vai, vai Ih, rapaz Sobe Caramba Quase, hein? Esse aqui teve um pouco de dificuldade aqui pra subir Vai, 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 vai Tá dando certo Ah, na hora que eu tô falando Que tava dando certo Pelo contrário Não deu mais certo Mas beleza Oito medalhas Eu acho que tá bom demais Tá muito Muito top Três, dois, um Isso, a sessão terminada Beleza Eita Beleza 306 Medalhas E vamos no ano aqui Pelo menos no multiplayer Pra eu finalizar o vídeo Ah, antes Eu vou também jogar É... Com vocês Pra quem me assinou no jogo Primeiro link na descrição Se você não consiga É porque tá bugado Ou Porque eu tô Tá cheio E também Não se esqueçam De Olha a descrição aqui Tá, tem muita coisa bacana Não só tem pra assinar no jogo Tem O Discord Tem O grupo Lá no Amino Tá A minha sala Tem É... O link pra Na CUBTV Onde eu tô Vou tentar trazer lives Eu tô meio parado Em lives Mas Provavelmente Hoje Hoje é terça Não, hoje é quarta No dia que tá saindo esse vídeo É quarta, né Então Não é Não é Hoje Provavelmente Sexta-feira Eu acho que eu trago live Vou ver aí Quais são os dias aí Que eu vou poder trazer lives aqui Pra vocês Na CUBTV, tá Lá pela CUB Aí aqui Eu vou ver se eu trago ainda De Rio Climb Com o apoio de vocês Se vocês estiverem gostando aí Eu trago lives aí Aqui No canal No canal No canal do YouTube De Rio Climb Racing 2, ok? Que eu pretendo trazer lives Agora Lá na CUBTV Tá bem melhor Eita Vai, 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 vai Vai, caldinha Beleza Ok Bom, pessoal Então é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Ah, caramba Quase Quase me esquecendo Vamos já abrir aqui E eu vou jogar aqui Com vocês Nos amigos Convidar amigos, né? No caso eu já convidei Tá no primeiro link Na descrição Eu queria só ver Se carregava, né? Seria bacana demais Se carregava Eu acho que agora vai Deixa eu ver Aí, carregou Vamos com o É, não Não sei se eu vou com o Caldino Não, vamos com a Vespa Pra combinar aí Vamos com a Vespa Que eu acho que é o mais bacana Vai, 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 vai E é um veículo aí Que é mais Não sei se é puxado mais Pro feminino Mas Eu achei interessante Combina aí Com a Vampira Ficou irado Ficou iradíssimo Trazer aqui a Vespa Que eu não joguei ainda Com a Vespa E também pra aproveitar aí A pintura, né? Da Vespa Do Halloween, né? Então comenta aqui embaixo Também o que vocês acharam Não se esqueçam De se inscrever também No canal Tá? Que vai ajudar muito aí Eu trazer mais isso aqui Pra vocês Então é isso Valeu, falou E até mais Foi Tchau, tchau.